Eu sou o Thiago Aguiar e esse é o Atitude BR, a sua conexão empreendedora. Começar a própria empresa, dedicar-se a ela em tempo integral, sem final de semana ou feriados em família e jogar nas 11 posições. Essa é a história de muitos empreendedores brasileiros. Por isso, a contratação de funcionários é um passo decisivo em direção à profissionalização da empresa, na medida que libera você, empreendedor, para trabalhar mais focado na estratégia de crescimento. Mas essa decisão não é assim tão simples. Existem várias dúvidas. Será que a minha empresa está pronta para assumir esse tipo de compromisso? E se eu errar na escolha do profissional? E se algum empregado me enganar? Por isso, é muito importante pensar e se perguntar. É hora de contratar? Eu trabalhava aos finais de semana somente porque eu desenvolvi uma outra atividade em uma outra empresa totalmente diferente. Em 2005, eu resolvi profissionalizar isso. Me desvinculei dessa empresa e comecei a trabalhar sozinho. Então, era baseado num escritório em casa e num carro. Eu vendi o carro que eu tinha, que era um carro sedã comum, e comprei uma picape. Ali, eu carregava a empresa. E absolutamente tudo, porque como eu estava na rua, eu tinha que prever todas as possibilidades de atendimento. Então, na verdade, a empresa era eu. Era a minha pessoa. Fazia tudo. Fazia atendimento, compra, venda, divulgação, orçamentos. Eu percebi que eu atingi a minha capacidade máxima de produção. Eu trabalhava 10, 12 horas por dia e não conseguia fazer absolutamente mais nada. A partir desse momento, eu decidi sair do home office e alugar um ponto comercial. E depois desse período, nós vivemos um segundo momento, com a empresa agora maior, em que eu tenho que me desvincular de todas as atividades que eu centralizo pelo próprio crescimento da empresa. A empresa está pedindo para se expandir e ela não pode ficar centralizada na minha mão mais. A dificuldade de contratação são várias. Eu elenco duas, pelo menos, que eu considero, assim, decisivas. A primeira é a falta de mão de obra qualificada. Todo mundo quer um ótimo salário, um ótimo emprego, mas não se prepara para isso. E um outro fato que é muito determinante é o fato da empresa não ser grande. Porque, dentro de uma empresa pequena como a nossa, a gente percebe que o funcionário é mais visto e, automaticamente, ele é mais cobrado também pelo seu trabalho. Com 22 anos de idade, trabalhava como representante comercial de uma empresa que fabricava espuma e tecidos. Nessa época, em 93, meados de 93, essa empresa quebrou. E, quando fechou, deixou uma série de pessoas sem receber as rescisões contratuais. Nesse momento, eu reclamei bastante para que eu recebesse o que eu tinha devido deles e recebi em espuma e tecido. Como eu sempre pratiquei esportes ligados à água, eu olhei para aquela espuma e para aquele tecido e tentei, de alguma forma, transformá-lo num produto que eu pudesse vender dentro de um dos setores que eu já trabalhava. Fiz as minhas primeiras capas de prancha de surf. Ficaram todas pequenas, não cabiam pranchas, mas foi quando eu comecei a me comunicar com o mercado. No primeiro momento, que foi por pouco menos de um ano, eu fazia absolutamente tudo da empresa. Então, naquele momento, eu vi que eu tinha a capacidade comercial necessária para poder explorar o que o mercado tinha em aberto. E eu não poderia vender, entregar, cobrar e fabricar. Para que eu definisse aonde as pessoas que estariam começando a trabalhar como atuariam, eu usei o critério de crescimento da empresa. Então, o primeiro critério foi que eu ficasse liberado para poder fazer uma segunda área. E que a pessoa que cobrisse a área que eu estava deixando tivesse competência para fazer isso. Na verdade, eu servia os meus funcionários. Eu colocava eles para dentro da empresa, desenvolvia com eles a capacidade deles de atuar numa área e, quando eles estavam prontos, eu partia para trabalhar mais ainda na minha área comercial. Vocês viram que, por atuar em segmentos muito diferentes, um na prestação de serviços e outro na produção e venda de produtos, percebemos claramente a diferença na postura do Alexandre e do Maurício com relação à contratação de funcionários. No próximo bloco, vamos continuar a ouvir as histórias. Não saia daí que o Atitude BR volta já! Bem, o empresário que está começando deve, acima de tudo, perceber que o sucesso dele está ligado com a equipe que ele conseguir criar. Portanto, ele tem que estar focado no negócio dele, mas também tem que estar focado nas pessoas que vão ajudá-lo a realizar o sonho do seu negócio. O empreendedor deve ter a capacidade de fazer uma autoanálise para ver até onde as suas competências pessoais vão e onde ele tem que suprir as falhas que a sua competência pessoal não atinge, porque certamente ele tem algumas falhas. E compor a sua equipe exatamente para suprir essas falhas que ele apresente. Outra coisa que ele tem que lembrar é que ele não vai ter tempo de fazer tudo. Ele amplia o seu tempo agregando pessoas à sua equipe. E os bons empreendedores são também bons líderes. E esses bons líderes são aqueles que conseguem contaminar outras pessoas com o seu sonho. A centralização é provavelmente o maior inimigo do crescimento de uma organização. Ninguém que concentra as decisões ou concentra as funções principais na empresa consegue crescer muito, porque tudo vai estar na dependência dele e ele é um só. Portanto, a centralização excessiva é um pecado mortal. É necessário que o empreendedor aprenda a delegar. Agora, aprender a delegar significa também estar atento ao desenvolvimento da sua equipe, porque uma equipe muito jovem, imatura, inexperiente, ela não pode receber delegação. Ela tem que estar sendo monitorada, acompanhada. Agora, com o tempo, você vai passando do controle para a delegação. E só a partir do momento em que o empreendedor conseguir delegar, é que ele vai conseguir centralizar menos e isso é o passaporte para o seu crescimento. Liderar, de certa forma, está ligado exatamente a você conseguir fazer com que as pessoas se superem, conseguir fazer com que pessoas comuns entreguem resultados excepcionais. Vamos continuar ouvindo os nossos protagonistas? A grande dificuldade de encontrar o perfil adequado para nós, na área técnica, é justamente essa multifunção. A multifunção, existe uma série de profissionais com este perfil, porém muitos deles não têm cursos que comprovem a sua qualificação. Nós não podemos nunca deixar de atrelar a prática com o conhecimento técnico. Então, nós optamos, dentro da nossa filosofia, em contratar aquele que tem o conhecimento técnico comprovado e desenvolver a prática com ele, através de outros profissionais que já atuam na empresa. Nós utilizamos uma consultoria nesse processo para nos auxiliar a criação de um perfil do profissional. Como hoje a empresa é uma franqueadora também, então tudo foi padronizado. Desde o início da minha empresa, eu tinha a clareza de saber que não há nenhuma empresa com sucesso, nenhuma empresa que tenha crescido sem o auxílio de uma boa equipe. Eu sempre tive a visão de querer uma empresa que funcionasse com a minha ausência. Eu jamais vi uma empresa onde as pessoas tivessem crescido sozinhas e ou tivessem crescido sem dar a devida importância ao funcionário. Nós já fizemos, sim, contratações erradas. Já tivemos casos em a pessoa ser espetacular no papel, mas no dia a dia não ter comprometimento com a equipe, com a empresa, com resultados e ser comprometida com o salário no final do mês. Ao longo de 17 anos, eu fiz algumas contratações que eu me arrependi muito de ter feitas, mas que foram super valiosas para o meu amadurecimento profissional, para que eu pudesse conhecer um pouco mais sobre o ato de contratar. Eu acho muito correto o período de experiência que hoje a Lei Trabalhista oferece para o empresário, porque realmente eu já contratei gente acreditando que supriria uma necessidade enorme que a empresa tinha e essas pessoas geraram buracos maiores ainda para eu ter que tratar. E eu vou logo perguntando para o Mauro Miaguchi, consultor de empresas, Mauro, qual é a maior dificuldade que os empreendedores têm na hora de contratar? Bom, Tiago, uma das atividades mais difíceis que tem para o empreendedor é saber a hora de contratar. Por quê? Porque geralmente ele tem como referência o próprio comportamento dele perante ao negócio. E segundo, ele só vai contratar as pessoas quando ele perceber que já não está tendo mais tempo para poder exercer todas as atividades dele. E nesses dois casos ficou bastante claro esses dois exemplos. O Maurício conseguiu montar uma equipe porque sabia desde o começo que ele estava montando uma empresa para que não houvesse uma dependência direta dele. Ou seja, a empresa foi montada para que houvesse sim um trabalho de continuidade e ele não necessariamente tivesse que estar presente fisicamente em todos os momentos da empresa. Para isso, ele fez um planejamento com as pessoas. Ou seja, ao contratar uma pessoa, ele sabia exatamente o que essa pessoa iria fazer e o que ele precisaria delegar. Ou seja, ele tinha claro qual é a atividade que essa pessoa fazia. E além de ensinar a fazer essa atividade, o X da questão aí foi a questão de que ele conseguiria, inclusive, monitorar, acompanhar a atividade desse funcionário até que ele tivesse confiança e o próprio funcionário também tivesse a confiança de começar a fazer sozinho e ele automaticamente passar a delegar. Por que é importante delegar, ou seja, descentralizar? Porque senão você nunca vai ter tempo para cuidar das coisas importantes da sua empresa e você sempre vai ficar correndo atrás de coisas urgentes. No dia a dia do empreendedor, isso acontece direto. Ou seja, cuidar das coisas urgentes e deixar de cuidar das coisas importantes. As pessoas montam os seus próprios negócios para obter mais qualidade de vida. No começo, logicamente, tudo é mais complexo, tudo é novo. Ou seja, a dedicação que você precisa ter no seu negócio geralmente passa das 14, 16 horas por dia. Mas no decorrer do tempo é importante que você tenha isso em mente. Ou seja, cuidar das coisas importantes, cuidar das coisas estratégicas da empresa e não necessariamente estar lá. Lembrando sempre que se você tem um funcionário para fazer as suas atividades, você não pode fazer a atividade por ele. Porque senão você deixa de dar a oportunidade para ele e automaticamente a empresa depende cada vez mais de você. Lembrando que você só tem 24 horas do seu dia. Quando contratamos um profissional, precisamos confiar nele. Por isso, é importante ter tempo para treiná-lo e prepará-lo para assumir as funções desejadas e planejadas. E assim, você, empreendedor, terá tranquilidade de partir para cuidar de outros assuntos da empresa que exijam sua atenção e foco. E na próxima semana, vamos conhecer um novo modelo de negócio que está ganhando força no Brasil e no mundo. São as empresas do setor 2,5. E se você quiser visitar o nosso site, assistir os depoimentos anteriores ou receber dicas de empreendedorismo, participar da nossa comunidade, é só acessar o atitudebr.com. Eu sou o Thiago Aguiar e eu espero por você no próximo domingo, nesse mesmo horário, aqui na Band. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho